Demorou para Deuses Americanos, American Gods, virar série. Tinha gente por aí que dizia que o livro do Neil Gaiman era inadaptável, que qualquer tentativa de levar a história tanto para o cinema quanto para a televisão daria com os burros na água. A HBO mesmo já tinha jurado que tinha um roteiro escrito pelo próprio Gaiman que nunca saiu da gaveta. Eis que Brian Fuller, que fez carreira com a boba mas bela Pushing Daisies e com o interessante mas nem tanto Hannibal, decidiu comprar os direitos do livro e desenvolver a história como uma série, e o canal Starz comprou a idéia. Ele se juntou a Michael Green, que escreveu Lanterna Verde, Logan, Alien Covenant, Blade Runner 2049, ou seja, ele escreve uma pocaria, depois escreve uma coisa boa, depois escreve uma pocaria, depois escreve uma coisa boa. E por essa lógica o que vem por aí será uma porcaria. A mistura Gaiman, Fuller e Green, numa primeira vista, não seria a melhor de todas, os estilos são bem diferentes e o resultado poderia ter sido um desastre, mas não foi. Agora vamos ao que interessa. Quem lê o livro costuma dizer que apesar do livro ser bem interessante é um tanto estranho, a narrativa chega a confundir em vários momentos e a leitura exige uma boa dose de paciência. Parece que a série flui melhor do que o esperado e não exige toda essa paciência do espectador. Shadow Moon é um ladrão pé de chinelo que está prestes a sair da prisão depois de três anos. Três horas antes dele ser liberado ele descobre que sua esposa e seu melhor amigo morreram num acidente de carro. No avião, a caminho do funeral da esposa, ele conhece um cavaleiro que se denomina Wednesday, quarta-feira para os íntimos, que se interessa para o Shadow e o convence a trabalhar para ele e eles partem em uma road trip da melhor qualidade. Pensa que deuses só existem porque as pessoas acreditam neles. Essa é a premissa central de deuses americanos, uma premissa não tão original assim, uma afirmação religiosa muito antiga, tem até uma história em quadrinhos do Conan de fevereiro de 71 que mostra a morte de um deus cinza após a morte dos seus últimos adoradores. Nesse lance dos deuses perderem seus seguidores, e consequentemente suas forças, novos deuses surgem, como a mídia e a tecnologia, e os velhos deuses são esquecidos e deixados de lado. E é nisso que Wednesday está envolvido. Há uma guerra silenciosa entre os novos e os velhos deuses e é pra dentro dessa guerra que ele arrasta Shadow Moon. Wednesday é interpretado por Ian McShane, que de tão bom parece que ele nasceu pro papel. Shadow, interpretado por Rick Whittle, deveria ser o protagonista. Mas ele tende a ser o menor personagem da história, apesar de, tecnicamente, ser o principal e aquele que representa o espectador. O problema é que Shadow Moon é tosco. No livro ele é um homem com nada a perder, de poucas palavras, aquele herói clássico, mas na série a interpretação de Weirot fez com que eu me incomodasse com ele em diversos momentos. Ledão recebe um monte de evidências de que tem alguma coisa estranha acontecendo, mas ele tem em fingir que não acredita e parece que ele não quer ter nada a ver com aquele momento. A televisão fala com ele, ele finge que não entendeu. Ele é quase enforcado por seres paranormais. E daí? A esposa morta reaparece? Normal. Ele vai pra uma festa cheia de Jesuses? É só uma festa moderninha. Ainda assim, isso não me incomoda, ele ser menor que os outros personagens deixa os outros personagens maiores, e é nisso que American Gods é boa. Laura Moon, a esposa morta, interpretada pela bela Emily Browning, é carismática e tem alguns episódios só dela que são sensacionais. O Pablo Schreiber, que faz o papel de Matt Sweeney, um leprachal, um espírito travesso que acompanha a esposa morta e é responsável pela existência dela. Schreiber é um puta ator, e que cresce a cada papel que recebe, desde Nick Sobotka de A Escuta, The Wire, até o Bigode de Orange is the New Black, e agora esse sensacional leprachal. O cara arrebenta. E todas as outras divindades que aparecem a cada episódio são uma mais interessante que a outra e eu me diverti em procurar cada uma delas no Google depois dos episódios. Que delícia se sentir tão interessado assim por uma série. Eu, ateu, em alguns momentos fico maravilhado como a série detalha a história de deuses e seres mitológicos que fazem parte da cultura mundial, dá até vontade de acreditar neles. Tanto que eu fiz uma postagem sobre esses deuses, tá lá no site Nerd Rabugento, vai lá, confere, o link tá aqui em cima e na descrição do vídeo. American Gods é uma das melhores séries de 2017, tá disponível no Brasil na Amazon Prime Video e eu garanto que é boa. Quais os seus deuses ou seres mitológicos preferidos? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se. Marca aí no sininho para receber os avisos de novos vídeos e se torne definitivamente um Rabugento. Nem todo mundo pode ser Rabugento. Você pode. Como eu voltei com o visual original do Nerd Rabugento, eu tinha que voltar também com os meus óculos originais. Eu tive que trocar as lentes dele, então eu já tinha usado o site da Lenscope, eu gostei muito das lentes e eu voltei lá para comprar novas, o processo é 100% online, mandei os óculos para eles, recebi em casa, tudo simples e rapidinho. Entra no site, escolhe a faixa do seu grau, escolhe a lente, manda a receita, uma foto para medir a distância entre os olhos, pega o endereço para mandar a armação e, se tiver algum problema, você tem 100 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Dessa vez eu aproveitei e coloquei lentes fotossensíveis, que escurecem no sol, são lentes de policarbonato, que são bem mais leves do que as lentes comuns, e tem um tratamento anti-reflexo, anti-risco, proteção UV, é muito mais coisa do que realmente eu precisava. Visite o site da Lenscope, escolha a sua lente e receba em casa, os links estão na descrição do vídeo. Ah, e se você for comprar lá, usa o código NEDRABUGENTO2017, tudo junto, e você ganha R$ 30 de desconto na hora, melhor site de compras de lentes pela internet, eu não conheço. Se você gosta do NEDRABUGENTO, contribua, seja um apoiador, você pode contribuir com um valor baixinho, clica aí e descobre quais são as vantagens de apoiar o canal. Se você não quer apoiar, você também pode contribuir uma vez só, com qualquer valor, tem um link na descrição do vídeo, dá uma olhada, contribua, apoia, vamos fazer o canal crescer o mais rápido possível. Aproveita e assista aos outros vídeos e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Quanto mais pessoas esse vídeo alcançar, mais o canal cresce.